Em Rio Vermelho, a PM prendeu um homem pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Quando os militares chegaram à casa do suspeito, de 57 anos, ele negou ter alguma arma. Mas durante as buscas foram encontradas, em cima do guarda-roupas e dentro de um saco plástico, duas espingardas, sendo uma de cano simples e outra de cano duplo, além de uma outra espingarda projetada para cano duplo, mas sem o respectivo cano, aparentemente todas de fabricação artesanal. Junto com as armas de fogo, também foi apreendida uma carabina de pressão calibre 5,5 milímetros. Ainda existe a suspeita de que este homem preso estaria ameaçando um irmão dele.